Preparando o almoço, chegando da escola, voltando do trabalho. A gente prepara o almoço, almoça com você e lava a louça. Até uma da tarde você fica com a nossa companhia. Bom, a gente precisa trabalhar hoje um grande assunto. Vamos discutir as emergências dos hospitais em Santa Catarina. Se a Maria Esther passa mal em casa, a suspeita é de infarto, por exemplo. A quem ela recorre? Onde que ela pede ajuda? Se é um problema ortopédico, eu vou para onde? Eu vou para o posto de saúde? Eu vou para um hospital? Nós vamos explicar exatamente em um guia completo, Maria Esther. Onde pedir ajuda de acordo com a doença que você tem? Para não se sobrerotar também um espaço, um hospital. Exatamente, essa é uma dúvida muito comum, Fernando. A gente sabe que as pessoas às vezes perdem tempo, né? Que já poderiam estar em atendimento, conseguindo ajuda de profissionais, porque elas não sabem exatamente onde buscar essa ajuda. Então hoje a gente tem uma reportagem especial sobre esse assunto aqui no SCC Meio Dia. E digo mais, é um guia completo para você de toda a Santa Catarina. Então segura aí que é já já. A gente abre com detalhes da previsão do tempo nesta quarta-feira. Veja, Chapecó na sua tela, Maria Esther. Chapecó, região oeste hoje, muito quente, 27 graus de máxima. Agora 11 horas e 18 minutos. E hoje esse sol ainda está predominando aqui em Santa Catarina, mas nós já temos mudanças. A quarta-feira, então, é marcada pelo aumento da nebulosidade aqui no nosso estado. Com a chegada de uma frente fria, vocês vão perceber que ao longo do dia, as nuvens vão aparecendo mais e podemos ter chuva na Serra e no sul de Santa Catarina. Nessas áreas temos risco de temporais isolados. E aí sobre as temperaturas, o oeste, como eu disse, esquenta mais. Já temos 27 graus agora e ainda deve aumentar. Mas a tendência ao longo da quarta-feira é de um declínio nas temperaturas. Então, vem comigo. Região do extremo oeste hoje pode chegar aos 33 graus de máxima. Oeste tem 31 nos termômetros. Meio-oeste também 31 de máxima hoje. Região da Serra e sul do estado já podemos ter chuva nessa quarta, com alguns temporais isolados. E as máximas devem ficar entre 25 e 28 graus. Aqui para cima, no nosso litoral, apenas um aumento de nuvens, a chuva só amanhã ainda aqui para essas regiões. E as temperaturas aqui, tanto na Grande Florianópolis como no norte, 23 graus de máxima. No Vale, 28, lá na Alto Norte ainda esquenta bastante. É 31 graus de máxima hoje. Quer saber como é que vai ficar amanhã? Eu vou trazer os detalhes para vocês em instantes aqui no meio-dia. Fernando, agora é contigo. Bora começar a girar os nossos repórteres? Vamos lá, Maria Estero, jornalismo em tempo real para você aqui do MD. A gente vai começar a chamar os nossos repórteres que já estão posicionados em toda Santa Catarina. Sempre tem um pertinho de você. Obrigado pela companhia, vamos juntos? Logo depois tem a tarde a nossa. Preciso lembrar que é depois da propaganda eleitoral. Então fique com a gente aqui na programação do nosso meio-dia. Já, já, a despedida de um policial militar no sul, como vê o Santa Catarina. O SBT acompanha e deixa o nosso carinho, o nosso abraço aos colegas e aos familiares. Uma operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em três municípios da região oeste. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Chapecó, Caçador e ainda Calmon. A operação serviu para apurar crimes de peculato, corrupção passiva, fraudes em licitações e além de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Deixa eu chamar o Bastos para a tela. Ele está comigo em Chapecó e tem todos os detalhes. O dia está bonito, mas o tempo fechou, hein? Nessa operação aí em Chapecó. Ontem a operação que mobilizou o Estado foi em Criciúma, com a prisão do prefeito Cléus Salvar. Desta vez, a notícia vem da região oeste. E por aí, alguma celebridade presa, hein, Bastos? Conta pra gente, bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o nosso STC Meio Dia. Até agora, ninguém foi preso nessa operação que teve alvo, então, três cidades aqui da nossa região. Chapecó é uma delas, a cidade de Caçador e também o município de Calmon. Mas 19 mandados de busca e apreensão, todos eles foram cumpridos logo no começo da manhã, então, dessa quarta-feira. Essa operação do GAECO, Fernando, ela tem o objetivo de apurar crimes contra as administrações públicas dessas três cidades. Os envolvidos são suspeitos de receber de forma ilegal recursos públicos para o direcionamento de procedimentos licitatórios no setor de publicidade e propaganda. Como eu falei, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio técnico da Polícia Científica para agilizar a confecção e conclusão dos laudos periciais com a extração das evidências digitais de todos os materiais apreendidos até agora. A investigação continua em segredo de justiça. Até o momento, ninguém foi preso. A gente continua acompanhando os desdobramentos dessa operação do GAECO, que foi denominada Operação Citrus, Fernando, porque ela está ligada ao termo laranja, linguagem popular onde uma pessoa ou até mesmo uma entidade que é usada para mascarar a verdadeira origem ou destino de dinheiro ou até mesmo de propriedades. A origem do termo, Fernando, é geralmente utilizada para descrever pessoas que permitem que seu nome seja utilizado em transações financeiras para ocultar a identidade das verdadeiras pessoas beneficiadas. A gente continua acompanhando os desdobramentos dessa operação. Qualquer novidade, a gente volta para informar o nosso telespectador. 19 mandados de busca e apreensão até o momento. Chapecó, Calmon e também a cidade de Caçador. Esse é Felipe Bastos, o dono do microfone do Oeste. Daqui a pouco você volta, hein? Com outras informações da região de Chapecó para a gente ao vivo aqui na tela do Médio. Está um dia bonito lá em Chapecó, hein? Você viu? Vamos seguir com outras notícias aqui no nosso MD até uma da tarde. Olha quem estava esperando aqui. A Júlia Matos, nossa repórter, acompanhou o voo inaugural, né, Julinha? Muito bem. Bem-vinda. Obrigada. Da TAP, né, e também a coletiva de imprensa, porque sim, agora Santa Catarina está na rota internacional. Temos, como a imagem mostra para você, veja, o voo inaugural Brasil-Portugal-Florianópolis-Lisboa. Olha aí, quase 300 pessoas. Lotado esse avião, hein? Lotado esse avião. Júlia, conta tudo para a gente. Uma importante conquista para Santa Catarina, para os catarinenses, para Florianópolis. Mas, afinal de contas, nós já temos o melhor aeroporto do Brasil, quatro anos consecutivos. Agora temos voos internacionais para a Europa. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês que nos assistem. Expectativas, grandes expectativas para o turismo de Santa Catarina. A gente acompanhou, então, a chegada inaugural, né, o primeiro voo vindo de Lisboa direto para Florianópolis. 269 passageiros divididos ali entre classe econômica e classe executiva. Nós teremos aí três voos semanais, Fernando. 11 horas de duração cada voo. E hoje a gente teve, então, a reunião, uma coletiva de imprensa com o governador do Estado, o presidente da TAP e também o CEO do Aeroporto Internacional de Florianópolis para falar sobre essa parceria, esse compromisso. A gente conversou um pouquinho com o Jorginho Melo, que falou sobre as expectativas para os próximos dias, firmando esse compromisso, já pensando na temporada de verão, nesses novos voos que virão direto da Europa para cá. E, claro, aqueles que sairão aqui de Florianópolis direto para Lisboa, Portugal. Ele falou também que nos próximos dias precisa começar agora um trabalho de comunicação com os hotéis, com o comércio, com toda Santa Catarina, para que o Estado, que já é grande, já é extremamente atrativo para os turistas, fique ainda melhor e traga mais pessoas para cá. Ele falou um pouquinho sobre isso, a gente vai acompanhar agora, olha só. Tem o dúvida que daqui a um pouquinho vai ter, todo dia vai ter um voo, né? Pelo sucesso que vai ser, tanto de passageiros como carga. Carga que vai daqui, que nós produzimos muito, ontem já foi, para o mundo. Agora nós vamos fazer, na próxima semana, uma reunião com a rede hoteleira de Florianópolis, com as forças vivas que representam esse setor, para investimentos, investimentos aumentando o número de hotéis, de leitos, isso vai puxar restaurante, enfim. Porque é turismo na veia. Então o voo para Portugal, além do charme, Portugal, Floripa, isso é um, isso é um, é um, é algo que vai, já consolidou e vai ficar na história da nossa Santa Catarina. Você viu que ele falou, Fernando, sobre as cargas também. Então, além dos passageiros, nós temos agora também uma expectativa de importação e exportação, principalmente do setor farmacêutico e metalúrgico. A gente conversou também com o presidente da TAP e a nossa equipe perguntou sobre esses benefícios e o que chamou a atenção da empresa de Lisboa, Portugal, Santa Catarina, né? O que nós temos de tão bonito assim, para que esses compromissos sejam firmados para os próximos meses. O presidente falou com a gente também, Luiz Rodrigues. No PowerPoint e no Excel tudo funciona, não é? Mas depois nas reuniões, nas conversas com as pessoas, se não houver química, se não se perceber que há ali um alinhamento, a coisa não flui. E aquilo que sentimos desde o primeiro dia que nos encontramos lá na BTL e também nas várias reuniões, estivemos na Embaixada do Brasil lá e cá, foi que todos queríamos ser amigos de uns dos outros. E quando você sente que as pessoas estão lá, isso é fundamental, porque vamos ter claro uma coisa, ontem correu muito bem, o voo para cá, o voo para lá, e vai sempre correr muito bem, mas vai haver ocasiões em que vai correr mal. Por razões que escapam ao nosso controle, por meteorologia, por um problema qualquer no avião. E nessa altura, todos temos que estar alinhados em sermos amigos uns dos outros para resolver e para continuar para a frente. Isso é fundamental. E para nós foi decisivo. Todas as belezas de Santa Catarina só constroem em cima das pessoas que temos aqui à nossa volta. Santa Catarina de portas abertas, então, para o país europeu. Vocês viram que ele falou sobre essas dificuldades que às vezes o aeroporto enfrenta. A gente, por exemplo, falou nas últimas semanas sobre o nevoeiro, né, por exemplo. Marítimo. Então, esse compromisso, essa conversa, essa comunicação com as pessoas daqui e de lá para que algo saia, para que esse compromisso, esse firmamento saia com os melhores benefícios, está aí, está pronto. A gente conversou também com o CEO do Aeroporto Internacional de Florianópolis, porque agora a gente tem promessas, além dos voos internacionais direto para Lisboa. Como eu disse ontem, entrando ao vivo aqui, teremos algumas promessas para a Argentina também. Então, a ampliação desses voos internacionais prometem muito para o turismo e a temporada de verão aqui em Santa Catarina. Olha só. O grande movimento agora é de consolidação desse fluxo internacional. Florianópolis já é o terceiro maior aeroporto do Brasil em fluxo internacional. Esse ano, a gente vai quase atingir um milhão de passageiros. E nós temos voos de diversas companhias aéreas hoje para diversos destinos. Então, como foi comentado aqui, consolidar esse voo da TAP, investir em promoção do turismo para que mais frequências aconteçam e esses voos se consolidem e se perpetuem, é o nosso objetivo fundamental. Não tenho expectativa para a temporada de verão ainda, não sei exatamente o número, mas com certeza será maior que a última temporada de verão que a gente teve, porque a gente tem um reforço dos voos para o Mercosul, com Córdoba e Rosário sendo operados por duas companhias aéreas. Nós temos o voo da Copa, que nós não tínhamos no verão passado, agora com quatro frequências, e o voo da TAP com três frequências. Muitas oportunidades, Fernando. Então, nós temos aí a Argentina, temos os Estados Unidos, e agora Lisboa, Portugal, também garantidos para aqueles que querem sair aqui direto de Floripa para a Europa e vice-versa. A gente vai esperar aí uma temporada de verão lindíssima para Santa Catarina. Que grande notícia para o nosso Estado, para o Brasil, para quem gosta do turismo, para quem tem compromissos comerciais, para quem trabalha com viagens internacionais, Santa Catarina na rota, sim, das viagens internacionais, e isso é muito positivo para a gente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Volte sempre por aqui, dona Júlia. A Júlia está sempre nas ruas da grande Florianópolis, hoje dando o ar da graça, embelezando o nosso jornal com a competência que ela tem. Obrigado, viu, Júlia? Obrigada também, Fernando. Até mais. Bom, gente, fecha comigo aqui que eu preciso destacar um ponto importante para você de casa. Isso é inédito para Santa Catarina. O trabalho todo que vem sendo feito pelo governo do Estado para ampliar os nossos aeroportos, não o trabalho apenas com o internacional, esse que já leva o nome de Santa Catarina para o mundo, mas também com rotas menores. Recentemente, eu estive com o governador na Serra, lá em São Joaquim, no novo aeroporto. Isso facilita com que turistas de poder aquisitivo estejam também aqui visitando o nosso Estado e o nosso Estado possa visitar outras regiões do mundo. Não dá para ficar calado diante de algo tão positivo para Santa Catarina, a valorização do trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Turismo, pelo governo do Estado, para que nós tenhamos a chance de conhecer outras regiões do mundo. Eu lembro quando criança, eu ficava ouvindo a patroa da minha mãe, onde ela trabalhava de faxineira, contando como é que eram as histórias de viajar e a gente ficava vidrado, se tinha turbulência, se não tinha. Ficava louco pelo tubinho de passe de dente que vinha e nós ganhávamos de presente. Isso significa que os catarinenses, eu, você, vamos poder visitar o mundo, saíram daqui. Isso é muito bom para Santa Catarina. É entregar oportunidade, isso abre a cabeça das pessoas. Isso significa educação, cultura. Está de parabéns. Mas eu vou continuar essa história. Quem me leva lá? A dois ou a um? Então, por favor. Vamos ao Carlos, que está comigo aqui no sofá do nosso meio-dia. Muito prazer, bem-vindo, que bom recebê-lo. O Carlos, ele é diretor geral da TAP, e está com a gente essa Companhia Aérea Portuguesa para a gente falar sobre este grande benefício para Santa Catarina. Por favor. Aqui não é o da Hebe, não, tá? A Hebe, mas ele também recebe pessoas importantes aqui no nosso estúdio. Pois é, muito confortável. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com você, com todos os seus espectadores do Bom Dia, neste momento tão importante. Tão importante para nós, Companhia Aérea, tão importante porque nós estamos, já ontem, o primeiro gol, direto, ligando a Europa à Santa Catarina. Isso é muito relevante, Europa com Santa Catarina. Olha, é de emocionar. Me diz uma coisa, esse voo já foi um sucesso, como até agora. O avião estava lotado, né, Carlos? O avião estava lotado, tanto na vinda como na volta, mas o trabalho começa apenas agora. Era o primeiro voo inaugural. Nós trabalhámos meses para conseguir, para lançar a rota. Agora nós vamos trabalhar para promover o nosso voo, promover tanto aqui, porque é uma porta de acesso a toda a Europa, através de Lisboa, para chegar a mais de 50 destinos na Europa, mas também atrair turistas, para que Santa Catarina, para que Florianópolis sejam conhecidos pelos seus atrativos, para que a gente possa trazer mais passageiros de fora. Muito bom, muito bom. Conversava com o governador na Serra, assim que lançou, venderam muitas passagens. O pessoal das agências de turismo estão felizes da vida aqui em Santa Catarina, porque vendeu assim, né, secretário? Vendeu muito rápido. O que a gente quer entender é o seguinte, essa viagem, ela será uma viagem acessível? Estava contando agora, quando era criança, eu sonhava andar de avião. Vai ser uma passagem acessível para o Fernando poder viajar também para a Europa? Ou vai ser só para a Gran Fino, executivo? Me explique. Absolutamente acessível, tanto que nós temos duas classes de serviço a bordo, nós temos a nossa classe executiva e a classe econômica. Eu aproveito para dizer a todos que desde ontem, assinalando também o lançamento da Rota Florianópolis-Lisboa, nós temos como uma campanha de preços promocionais. Olha. E isso no nosso site, através das agências de viagens com preços muito acessíveis. Porque a Europa está acessível, porque viajar tem que continuar a ser acessível, porque é um canal de desenvolvimento, é um canal para as famílias se juntarem, canal do lazer, canal de viagens de negócios. Muito bom. O senhor me contava anteriormente que Portugal está com um programa com benefícios para quem, por exemplo, vai utilizar Lisboa como hub para outro destino do mundo, mas que pode ficar em Portugal com alguns benefícios. Preste atenção, hein? Você que sonha em viajar para a Europa, qual é esse benefício que Portugal está oferecendo? Nós chamamos de Portugal Stopover e é a possibilidade do passageiro comprar a sua passagem para qualquer destino na Europa. E nós temos mais de 50 destinos na Europa, porque Portugal e Lisboa é porta de entrada na Europa. E então, com o mesmo bilhete, ele poder ficar até 10 dias, ou na ida, ou na volta, para o seu destino, conhecer Lisboa, conhecer o Porto, conhecer o nosso país. E depois, quem sabe, na outra viagem, ele fazer a viagem diretamente para Portugal. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho uma outra viagem marcada, eu vou usar Portugal para chegar à Itália. Posso esticar os meus dias em Portugal com o mesmo bilhete sem pagar mais? É isso? Exatamente. Eu vou contratar você como nosso garoto portuguesa. Por favor. Não conheço Portugal ainda. Que interessante. Então, é o seguinte, eu vou usar Portugal para, o meu sonho é ir para a Itália, mas aí é o seguinte, com o teu bilhete, sem aumentar o valor da passagem, você fica mais 10 dias em Portugal conhecendo. Interessantíssimo. Parabéns. E ainda temos uma série de ofertas exclusivas para os passageiros que aproveitam o Portugal Stopover. Entradas em museus, diárias em hotéis, uma série de facilidades para esses passageiros conhecerem o nosso destino. Ô, Carlos, agora eu preciso fazer uma pergunta bem direta para você. Como é que destravou? Porque desde que eu estou aqui no SBT, há 12 anos, a gente já fala, o sonho, aí veio o aeroporto e o voo para a Europa e não acontecia. O que é que destravou? Como é que agora a gente conseguiu chegar na concretização desse projeto? Qual foi a negociação com o governo do Estado? Fernando, foi um namoro árduo, com esforço e nada se consegue sem esforço. Mas, neste caso, foi a convergência do governo do Estado, do aeroporto, do empresariado e da TAP também querer fazer esta rota um sucesso, uma realidade. O nosso investimento e o nosso compromisso de que vai dar certo, vai funcionar, porque um voo direto é um investimento muito grande para todos os intervenientes. Então, este é um projeto de médio, longo prazo, de sucesso e sempre no futuro. Muito bom. Mais uma questão rápida aqui, de lá para cá, porque a ideia desse voo, claro, é promover o turismo. A gente vai para lá e o povo de lá vem para cá. Simples assim. Aqui, como é que Santa Catarina está se organizando para receber? Quais as tuas negociações? Porque você, como representante de Portugal, também quer que os teus conterrâneos tenham por aqui os mesmos benefícios que Portugal está oferecendo. Como é que vai ser Santa Catarina nessa construção? Eu acho que Santa Catarina é um destino espetacular. O que nós temos que fazer é pegar todas essas atrações que Santa Catarina já tem, todas as possibilidades de estadia, todos os atrativos e chegar à Europa e comunicar para o público certo. Através dos agentes de viagens, dos nichos certos, para entender quais é que estão interessados e trazê-los para cá para conhecerem. Show de bola. Vou fazer o seguinte, eu mando um recado para Portugal e você manda um recado para o Brasil. Ó, portugueses, vai cortar e botar na rede social lá da TAP. Tem que visitar a Serra Catarinense, os cânions, o frio, a neve, Balneário Camboriú, tem que visitar a Casas de Pedra lá em Nova Veneza, Uruçanga, faz um vinho maravilhoso, tem que visitar as festas de outubro, Oktoberfest, viu, portugueses? Tem que visitar o Festival de Dança de Joinville, viu? Lá em Chapecó tem feira, tem uma feira espetacular do agronegócio, Florianópolis, as praias, nem se fala. E os brasileiros, o que podem encontrar lá em Portugal? Me dá aí alguns destinos para a gente não deixar de conhecer. Qual é a minha rota? A rota vai ser entrar para o Lisboa, passar três dias desfrutando a gastronomia, os museus, os monumentos de Lisboa, rumar, pegar um carro, rumar para Coimbra, depois Serra da Estrela, Porto, e depois você vem descendo devagar, quem sabe até o Algarve, que é aquela parte, aquela fadinha próxima do Mediterrâneo, você vai ter umas férias de até dez dias espetacularmente completas e depois você vai para o seu distribuidor, se necessário. Olha, fechou. Então você leva o meu recado para os portugueses e o seu, eu me encarrego de distribuir para toda Santa Catarina aqui ao vivo. Obrigado pela presença, sucesso. oi, oi de TAP, oi para Portugal, conheço o mundo, isso é desenvolvimento, é cultura, tenho certeza que é um grande benefício para Santa Catarina. Vou seguir por aqui agradecendo a presença do nosso Carlos, diretor da TAP e a Maria já me espera com outras notícias. É isso, a gente segue agora com outras informações, 11 horas e 39 minutos, nós vamos para o sul do estado, onde acontece nessa quarta a cerimônia de despedida do sargento da polícia militar da Viapel, que foi morto a tiro ontem em Criciúma durante uma abordagem policial. A Emanuela Justino está ao vivo agora com mais informações. Manu, conta para a gente esse momento, como é que está sendo por aí? Bom dia. Oi Maria, oi Fernando, bom dia para vocês, para quem nos assiste aqui no SCC Meio Dia, a gente está aqui bem em frente ao crematório em Isara, onde acontece, desde as 8 horas da manhã, a cerimônia, o velório de despedida do sargento Davi Apel. A gente repercutiu, trouxemos essa informação ontem no Tá Na Hora e agora a gente mostra aqui, vou vir aqui um pouquinho para o lado para poder mostrar. Agora, aqui na parte de fora está um pouco mais tranquilo o movimento, mas lá na parte de dentro, até em respeito aos familiares, amigos, aos colegas de farda, a gente não se aproximou mais respeitando a decisão da família, então muita gente, muita comoção, na verdade, desde ontem, aqui na região sul, aqui em Criciúma, conhecido e querido por muita gente e desde as 8 horas da manhã, então, a movimentação é intensa. Nós estivemos aqui de manhã mais cedo e acompanhamos, né, a movimentação de policiais, muitos policiais, né, soldados, militares, aqui acompanhando o velório e está marcado para as 5 horas da tarde, então, a cerimônia de despedida da polícia militar aqui no pátio do crematório e a despedida mesmo vai ser às 6 horas da tarde. Muita comoção, né, muita tristeza desde ontem, né, desse fato que aconteceu, só relembrando um pouquinho, né, que foi no centro de Criciúma, na região central, no bairro comerciário, então, o sargento Davi, que foi, acabou sendo assassinado, então, morto por um homem de 45 anos, né, foi a tiros, as imagens foram muito fortes, realmente muito fortes, é, a conversa aqui na região sul, aqui em Criciúma, né, que a gente vê o pessoal comentando, todo mundo realmente muito chocado pela maneira como aconteceu, pela brutalidade, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, né, mais uma vez aos familiares e amigos, e seguimos aqui acompanhando, né, essas últimas horas, muita gente chegando, agora como é mais parte do meio-dia, deu um pouquinho, uma aliviada no movimento, mas ainda assim, bastante movimentação, e a todo momento, chegando carros, né, e pessoas para fazerem aí a última homenagem, então, reforçando que a cerimônia da Polícia Militar está marcada para acontecer aqui às 5 horas da tarde, posteriormente, então, a cerimônia de despedida a partir das 18 horas. Volto contigo, Maria. Obrigada, Manu, pelas informações, a Manu que segue acompanhando a cerimônia de despedida do militar que foi morto ontem em Criciúma. Qualquer novidade, a gente volta ao vivo para o sul catarinense. Fernando, contigo. Em Lages, está acontecendo o júri popular do homem acusado de matar a ex-namorada grávida em junho de 2021. A expectativa é que o julgamento se estenda até a noite. Xoena Marcon, o julgamento pode se estender até semana que vem, desde que safado seja condenado. Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, né, pode se estender até a noite esse julgamento aqui, muito esperado pela comunidade de Lages e principalmente pelos familiares, né, da vítima Ana Júlia Floriano, de 19 anos. O julgamento começou às 8h30 da manhã aqui no Tribunal do Júri do Fórum Nereu Ramos de Lages e movimentação enorme de pessoas, muita gente vindo assistir, né, porque é aberto ao público, muitas pessoas, inclusive em pé assistindo que não cabe todo mundo lá dentro do Tribunal do Júri e começou então por volta das 8h30 da manhã, familiares e amigos da vítima acompanham, inclusive familiares também do réu. A sessão iniciou com o sorteio dos 7 jurados, são 6 mulheres e 1 homem. Em seguida, o réu, Lucas de Oliveira, foi trazido para o tribunal onde está sendo julgado por homicídio qualificado pelo feminicídio, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de aborto provocado por terceiro. Ana Júlia Floriano, de 19 anos, estava grávida quando foi morta pelo ex-namorado. Nesse momento, as testemunhas estão sendo ouvidas, são 10 testemunhas, sendo 5 de acusação e 5 de defesa. A primeira testemunha a falar foi a prima da vítima e era quem estava com ela no apartamento no dia do crime. Ela relatou que o relacionamento entre a vítima e o réu era marcado por frequentes brigas e términos. A segunda testemunha a ser ouvida foi a síndica do prédio onde a Ana Júlia morava, depois foi a mãe da Ana Júlia que, muito emocionada, falou sobre os sonhos da filha tão jovem que foi assassinada pelo ex-namorado. Nesse momento, quem está falando é a moça que trabalhava na casa da vítima, na casa da Ana Júlia, está, então, dando seu depoimento ao tribunal do júri. O acusado conta com dois advogados de defesa e o Ministério Público conta com a participação da promotora de acusação e um advogado que foi contratado pela família da vítima, que é o assistente de acusação da promotoria. O crime aconteceu no dia 16 de junho de 2021, por volta da 1 da tarde, e, de acordo com a acusação, Lucas teria agredido a Ana Júlia com chutes e socos motivado por ciúmes e também não aceitava o fim do relacionamento antes de disparar três vezes contra ela. A vítima, que estava grávida de dois meses, não resistiu aos ferimentos. A prisão de Lucas aconteceu em agosto de 2022, quase um ano depois do crime, no litoral sul de Santa Catarina. E esse julgamento é crucial, então, para a família da vítima que busca justiça e também para a comunidade de Lages, já que o crime chocou toda a cidade e também a região. Eu conversei mais cedo, antes do julgamento, com uma tia da Ana Júlia e ela conta da expectativa para o julgamento que está acontecendo hoje. Vamos ouvir o que ela disse. Com certeza, a gente está aguardando e esperamos que ele pegue a pena máxima, com certeza. Para vocês é muito difícil, né? Reviver tudo o que aconteceu. Sim, com certeza. É como se estivesse acontecendo tudo de novo, para a gente é muito triste mesmo. E a família toda veio para acompanhar o julgamento? Sim, a família toda, está todo mundo aqui e a gente está ansioso para o resultado, para que dê tudo certo. Com certeza, a justiça vai ser feita, né? Então, a expectativa é que o julgamento se estenda até a noite, então, quando será definida a pena que será imposta ao Lucas de Oliveira, acusado, então, de assassinar a ex-namorada grávida Ana Júlia Floriano, de 19 anos, em 2021, aqui em Lages. A gente continua por aqui acompanhando. Fernando, volto com você ao estúdio. Muito obrigado, muito obrigado, China, acompanhando o júri com todos os detalhes para a gente. A polícia especializada em combate à corrupção investiga um possível esquema de superfaturamento no serviço de limpeza urbana de Gaspar, no Vale do Itajé. Uma operação foi realizada na manhã desta quarta-feira e o PC vai chegar comigo com todos os detalhes. Alô, PC, aí você vê comigo as imagens desta operação, limpeza urbana da cidade. É o destaque, operação e o PC está comigo. Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria Ester, bom dia a todos. A polícia civil cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão contra funcionários públicos da prefeitura de Gaspar. Os policiais foram até os endereços residenciais de fiscais e de ex-secretários de obras do município. Ao todo, seis servidores públicos são investigados e para a investigação eles são suspeitos de envolvimento em um esquema de superfaturamento em serviços de limpeza urbana no município. Na ação de hoje, que é mais uma etapa do trabalho que apura esse suposto esquema de corrupção, foram apreendidos documentos, celulares e uma certa quantia em dinheiro. Na casa de um ex-secretário de obras, por exemplo, foram encontrados e apreendidos cerca de dois mil dólares. A polícia já descobriu que o superfaturamento ocorria especialmente nos serviços de limpeza urbana, de manutenção, de enroçada, varrição de rua e carpina por todo o município. E olha só o que a polícia descobriu também, viu Fernando e Maria Ester. A polícia descobriu que as medições apresentadas eram superfaturadas, especialmente nas áreas verdes pertencentes ao município. Um detalhe que chamou atenção, foram constatadas pela investigação diversas medições, diversas medições em que o valor apresentado era muito maior do que a extensão dos terrenos onde os serviços foram realizados. E um outro fato que chamou muito a atenção dos investigadores. Antes, no início, o serviço de limpeza era uma responsabilidade da Secretaria de Obras de Gaspar. Mas, isso mudou depois que houve uma mudança no comando da Secretaria. Quando o ex-secretário de Obras foi remanejado, assumiu um novo cargo e passou a comandar o Samai, os serviços de limpeza urbana. Passaram a ser de responsabilidade do Samai. Isso chamou muito a atenção das autoridades. Em nota, a Prefeitura de Gaspar diz que está contribuindo com as investigações e aguarda por mais informações das autoridades. A Administração Municipal de Gaspar também informa que está instaurando uma auditoria interna para apurar os casos. Fernando e Marister, um outro detalhe. A polícia ainda não tem ideia, não tem nem estimativa do tamanho dos prejuízos ao cofre público do município de Gaspar. Fernando, então, só para ter uma ideia, as medições, em muitos casos, as medições dos serviços realizados eram superiores até a extensão dos terrenos onde os serviços eram realizados. Cobravam pelo que não faziam. não há limites para essa gente que quer ganhar dinheiro fácil e de maneira criminosa. Hoje, ninguém foi preso e as investigações continuam. Fernando e Maria. Está um show de horror, meu caro. Está um show de horror. A gente tem visto nos últimos meses corrupção, propina, irregularidades. Vou usar a palavra irregularidades, que daí encaixa todo esse contexto. é no serviço funerário. Nem na morte o sujeito tem paz. O prefeito Cristina foi preso ontem. A gente viu aqui irregularidades nos serviços de esgoto, saneamento básico. Tem algo mais básico para um bairro, para uma cidade do que o saneamento, do que a água tratada que é oferecida para a população? Irregularidades. A gente viu aqui. agora chegaram ao ponto de cometer esse tipo de crime contra o dinheiro público na capina da cidade. Na varração de rua. Não vai parar em lugar nenhum negócio desse. Parece que está entranhado. É da trincheira de quem tem na mão o dinheiro público achar uma forma de desviar, de roubar. independente se é do setor privado, setor público. Parece que está na cultura desse tipo de gente que o dinheiro público tem que ser tratado de forma diferente. O preço do que é cobrado no público tem que ser maior do que o preço que é cobrado no setor privado. Bando de safados. Sabe o que acontece? Vão para a cadeia daqui dois meses. Estão com a tornozeleira porque pagam os melhores advogados com o nosso dinheiro e fica por isso mesmo. Que punição é essa que tem no Brasil? Isso é tudo balela. É papaboi dormir. Quem cria essas leis são todos uns mentirosos. Isso aí não serve para nada. Vocês são fracos. São ruins. Vocês são podres iguais. Porque o deputado, o diretor, o CEO, fica dois meizinhos, dois meizinhos numa cela especial, sai com a tornozeleira e vai para o apartamento frente mar. Vocês são ruins. Quem faz as leis no Brasil? Vocês são ruins. São podres iguais. Estão roubando dinheiro até da capina da cidade. Bando de sem vergonha. Quem rouba e quem deixa roubar pela omissão da justiça. Fracos. Obrigado, do PC. Maria. A gente segue com outras informações. A gente vai para a região oeste agora. A Guarda Municipal recebeu viaturas, armas de choque e uma novidade na segurança pública da cidade. A partir de agora, o município vai contar com um cão-robô que vai ajudar nas ocorrências de áreas de risco ou de difícil acesso. E o Felipe Bastos está chegando ao vivo com o Cyberdog e vai mostrar para a gente um pouquinho do que é que esse cão-robô faz por aí de tão diferente. Bastos, bom dia para você. Bom dia, Marister. Olha só, nas imagens elas falam por si só. É uma grande novidade e não deixa de ser um reforço na segurança pública aqui da cidade de Chapecó. O Cyberdog que está fazendo algumas demonstrações aqui para a gente pode ser usado inclusive por todas as forças de segurança aqui de Chapecó. Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros também, todo mundo pode utilizar o Cyberdog que é uma grande novidade e literalmente um reforço. O Stobb está por aqui, ele é o comandante da Guarda Municipal e vai explicar para a gente, né, Maria, a questão do que que ele vai funcionar na prática, Stobb, a aquisição desse Cyberdog chama muito a atenção de muita gente também, mas no trabalho de vocês, o que que ele vai ajudar a população? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom, a aquisição veio para somar com as forças de segurança, né, como tu pode ver, chama bastante a atenção por ser um objeto tecnológico, né, então ele vai somar agregando na questão de estruturas colapsadas, como se viu, ele tem um leitor 3D, né, que vai fazer uma leitura caso haja um corpo ali, então ele vai fazer uma leitura, vai demonstrar no leitor 3D esse corpo. Ele pode também ser utilizado em questões onde há situações de crise, de gerenciamento de crise, ele pode estar sendo utilizado para encontrar o causador da crise, né, que seja um ser humano ou qualquer outra situação, então ele também pode ser utilizado dessa forma. E na parte de entretenimento, interação, principalmente com crianças, na parte de escolas, apresentações da guarda municipal, com esse cunho educativo também, né, então ele tem uma câmera que pode ser utilizada para reconhecimento facial e caracteres de placas, né, então ele tem o LPR e o reconhecimento facial. Pois é, ele tem uma câmera ali que consegue identificar os lugares, daqui a pouco se tem pessoas próximas ali também, tem um operador também que está por aqui que consegue ter essa visão toda do que a câmera está sendo flagrada naquele momento? Sim, como ele chegou ontem, então nossos operadores estão em treinamento, tem algumas funções deles que eles estão aprendendo agora, você pode ver, ele tem uma câmera frontal, né, na parte de baixo aquilo que está girando ali ele imita e fechos de luz onde ele faz a leitura 3D do ambiente, né. Para finalizar, naqueles locais que daqui a pouco um guarda municipal não consegue ter acesso, um policial não consegue ter acesso, ele consegue ali daqui a pouco entrar naquele local, a gente conversava também até algum espaço que tem uma suspeita de bomba, ele consegue fazer todo, a câmera consegue ver tudo aquele que tem, na verdade, dentro daquela caixa, enfim? Sim, se tiver uma caixa aberta por exemplo, que ele consiga filmar, sim, um exemplo, podemos utilizar ele em galerias, né, desde que elas não estejam totalmente submersas, ele pode entrar na galeria e ver se tem alguma coisa, até menos pessoa, corpo ou qualquer outro objeto dentro da galeria. Beleza, obrigado então ao Stobb. Agora, Maria, vou encerrar com a imagem aqui do Cão Robô, dá para ele dar um tchauzinho para a Maria Ester lá? Está aí, Maria, a gente encerra a participação de hoje com o Cyber Dog aqui de Chapecó dando um tchauzinho para ti, para o Fernando e para o telespectador também da SCC Meio Dia. Contigo, Maria. Eu adorei esse Cyber Dog, ele é demais, gente. Ele fica em pé, ele brinca, ele fez até o coraçãozinho com a mão, vocês viram ali? Muito bacana. E, além de fofo, ele também vai ajudar muito na segurança agora de Chapecó e na região oeste. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações do Cyber Dog de Chapecó. Dessa novidade aqui da região oeste, nós vamos para uma outra novidade também envolvendo a tecnologia na região norte. Vai ajudar agora no trânsito de Joinville. São os semáforos inteligentes que foram instalados na cidade. Luiz, chega aqui então para contar também os benefícios, né? Isso vai melhorar a fluidez no trânsito por aí? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Maristar. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Exatamente. Melhorar a fluidez do trânsito aqui da Avenida Santa Catarina, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da região. A gente está percebendo agora que esse semáforo já está operando. O Diogo vai mostrar para a gente lá em cima. Tem uma câmera bem ao lado do semáforo que faz o quê? Que faz essa contagem desse tráfego, né? A gente pode perceber que agora o tráfego está mais tranquilo, não tem bastante carro se movimentando, então o semáforo ele fica verde para quem está pegando essa avenida aqui da região. Junto com esse semáforo inteligente, um semáforo na rua de trás do cruzamento com Ari Barroso faz com que eles sejam utilizados em conjunto. Então vocês podem perceber, como não tem trânsito de nenhum dos cruzamentos, nem da Roberto Lem, que é aquela rua do lado de lá, nem com a Avenida Santa Catarina, essa aqui, a avenida que está com maior movimento, que tem maior movimento conforme os dias, ela segue aberta para que faça essa conversão ou se siga reto. Agora acabou de fechar. Por que acabou de fechar? Porque do lado de lá já tem um tráfego de veículos passando aqui na sua tela. Então semáforos inteligentes, tudo para melhorar a fluidez aqui na Zona Sul de Joinville. Marister, eu volto contigo no estúdio. Muito bom, obrigada, viu Luiz, pelas informações dos semáforos inteligentes de Joinville. Agora a gente vai falar de saúde, eu quero chamar a atenção de vocês aí de casa, porque isso vale para todo o nosso estado e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se perguntou sobre isso. Então para aí na frente da televisão para prestar atenção nessa reportagem especial. Você sabia que pode agilizar o atendimento se você procurar a unidade correta de saúde? Nem sempre, quando acontece a emergência, a gente sabe para onde ir. Então nós preparamos um guia para tirar essa dúvida. Então eu machuquei meu pé, para onde eu vou? Eu estou com gripe, estou me sentindo mal, para onde eu vou? Onde eu busco essa ajuda? Esse guia vai te ajudar nesse momento. Olha só. Em Santa Catarina, quase 80 municípios dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Em cidades maiores, como Joinville e Florianópolis, os atendimentos são destinados aos maiores centros hospitalares do estado e os casos de emergência ocupam a maior parte dos atendimentos. Nós sempre buscamos orientar o paciente para que ele procure uma informação de onde ele deve procurar a depender da sua situação. Nós temos muitos casos de pacientes que acabam procurando a unidade de maior complexidade para casos mais brandos que poderiam ser atendidos em unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento. Isso acaba gerando uma demora maior no caso dos atendimentos mais brandos em unidades de maior complexidade, porque ele concorre com aquele caso que realmente é de emergência. São 198 hospitais que funcionam no Sistema Único de Saúde, 2 mil postos de saúde e 68 pronto atendimentos. Neste cenário, a procura por unidades básicas em situações graves também gera complicações ao sistema. São aqueles casos que têm sinais de alertas, principalmente relacionados à cardiologia, o AVC, o famoso derrame. Nós temos orientações, também divulgamos bastante esses casos, os sintomas. Naturalmente, o paciente pode procurar uma unidade mais próxima, mas em casos onde o sintoma é mais agudo, ele deve acionar sempre o serviço de emergência, o 9-2, para que ele possa ter uma janela de atendimento adequada. O deslocamento das ambulâncias do SAMU acontecem de acordo com a gravidade das ocorrências. Traumas e problemas cardíacos são as causas do maior número de chamados por todo o estado. Em seguida, transporte de paciente. O deslocamento acontece quando a unidade de saúde procurada pelo paciente não corresponde com a gravidade da doença. Com orientação médica e informação, o número de chamados para transporte de paciente poderia ser muito menor. Uma UPA, um PA, que a gente chama de pronto atendimento, próprios hospitais da grande Florianópolis, não só os hospitais da SES, eles fazem contato com a central e o médico regulador avalia a necessidade de estar movimentando esse paciente para algum outro local. O tempo é desprendido para se buscar um leito. Existem dentro da nossa organização vários caminhos a serem seguidos na própria estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. A sede reguladora do SAMU, que atua na capital, recebe cerca de 3.500 ligações por semana. Destas, cerca de 500 delas necessitam do deslocamento da equipe, com a ajuda de ambulâncias e aeronaves. O restante recebe atendimento e orientações dadas pela equipe médica que trabalha no local. Enquanto isso, outra equipe faz o controle de disponibilidade de leitos na região para o transporte de pacientes. Nestes atendimentos, pelo número 192, o paciente também é orientado quanto à unidade especializada para atendimento. Desde a análise do caso clínico do paciente, até a verificação da disponibilidade do envio desse recurso, como eu te falei, paciente de tempo sensível, a gente vai cumprir ele nesse tempo, seja por serviço aéreo ou terrestre, com as unidades de suporte avançado. Então, a gente tem um fluxo para atender que é o quê? Aquele contato médico com médico que faz essa regulação e o encaminhamento desse paciente. As unidades de suporte básico, elas ficam à disposição da população para atender as ocorrências primárias e sempre uma unidade de suporte avançado também tem que ficar disponível para esses casos que a gente não tem como prever. Para uma busca eficiente, é importante que o cidadão entenda as funções de cada unidade médica. Os postos de saúde, por exemplo, são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, com consultas, exames, aplicação de vacinas e acompanhamento médico, destino de pacientes com sintomas gripais e dores leves ou que necessitem de curativos simples para traumas leves. Já as unidades de pronto atendimento, as UPAs, são destino de urgências e emergências. A ordem de atendimento é por risco de vida. Pacientes que precisam de ajuda rápida podem procurar as UPAs que funcionam 24 horas. Já os grandes hospitais administrados pelo SUS, estes devem ser procurados em casos de emergência de média e alta complexidade, ou seja, em casos de risco à vida, acidentes graves de trânsito, ortopedia, neurocirurgia, oftalmologia, cardiologia e acidentes vasculares cerebrais, entre outros problemas. A informação é primordial. A gente sempre trabalha na lógica do SAMU, o paciente certo, no local certo, no tempo certo. Mas isso também envolve uma cultura e o conhecimento das pessoas. Quando a gente fala de sistema único de saúde, a gente sabe que a porta de entrada do serviço de saúde são as unidades básicas de saúde dos municípios. porém, ninguém está livre de ter uma situação mais grave. Então, a pessoa deve estar orientada para procurar um centro de acordo com seus sinais e sintomas, de acordo com a sua gravidade. E na Grande Florianópolis, os centros de referência, em casos que precisem de atendimentos especializados, podem ser divididos entre as principais cidades. Todas as cirurgias e procedimentos pediátricos podem ser realizados pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão. Já o Hospital Celso Ramos serve de referência para procedimentos neurológicos e cardiovasculares. O Hospital de Caridade e o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina são especialistas em doenças cardiológicas. Já a maternidade Carmela Dutra é especialista em casos obstétricos, assim como o Hospital Universitário, que também atende casos oncológicos, como o CEPOM. O Hospital Regional de São José é a orientação para casos de traumas ortopédicos em todos os níveis de gravidade. Todas as referências estaduais podem ser pesquisadas no site do Centro de Informação e Gestão do SUS em Santa Catarina. Assim, a procura por ajuda médica pode ser muito mais descomplicada e eficiente. Todos ganham, porque a partir do momento que a gente consegue utilizar todos os equipamentos da rede de saúde de uma maneira mais adequada, o tempo de espera para um atendimento na unidade de pronto atendimento, no hospital, na unidade básica de saúde, ele é menor, é mais assertivo. as equipes de saúde conseguem dar a resposta mais oportuna num tempo adequado para que o tratamento possa ter o efeito necessário. Muito bem, explicadinho para você. Deixa eu conversar com você, empreendedor. Olha, você, melhor do que ninguém, sabe que o sucesso aí do seu negócio depende das decisões que você toma, não é mesmo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escolheu bem a instituição financeira para o seu negócio? Você já pesquisou como o Cicobi, uma instituição financeira cooperativa, pode ser uma grande aliada para a sua empresa? Imagine contar com taxas mais justas e um atendimento excelente, até porque quem tem um negócio sabe que algumas decisões precisam ser feitas com agilidade e um atendimento próximo faz toda a diferença entre aproveitar uma oportunidade ou deixar ela passar. E olha só, você ainda tem participação nos resultados todo ano. Você sabe por que não? Porque no Cicobi você é mais do que um cliente, é sócio da instituição financeira. Então, o resultado financeiro da cooperativa é dividido com você também. Baixe agora o app e abra a sua conta e a conta da sua empresa no Cicobi. Agora o meio-dia vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes e a gente vai com imagens de meleiro no sul do estado. Olha só, gente, tempo bom agora, em 22 graus, mas região sul pode ter chuva hoje, hein? Já já tem a previsão do tempo. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia, já com a política, por aqui Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Ah, boa tarde, né? Uma e dez da tarde. Meio-dia e dez. Vamos aos destaques da política. A justiça eleitoral nega direitos de resposta e retira a propaganda do ar, tanto para Dário quanto para Topaz. Estava assistindo ontem, Roberto, o nível está baixando, hein, Roberto? Olha, o pessoal está batendo no tornozelo. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Não, não, não. O que aconteceu? Efeito cascata. Dário e Jean aumentaram a temperatura do discurso, criticaram pessoalmente, é aquela coisa de você atacar pessoalmente Topaz, dizendo que ele administrou mal uma das empresas da qual ele foi proprietário, que não pagou salários, etc e tal. Evidentemente que o Topaz Topazio nega e o Topazio reagiu falando das condenações que Dário tem na vida pública, pagou multas, enfim, e também atacou o Jean, mostrando, inclusive, a famosa imagem dentro de uma secretaria que foi objeto altamente criticado na campanha de 2022. Por que esse nível? Porque ele percebeu, Topazio, que o adversário está aqui. Esse é o adversário dele. E ele percebeu que se ele não bater, Topazio vai em voo de cruzeiro para ganhar em primeiro turno. Portanto, há essa reação. E aí tem uma batalha paralela, é isso que nós vamos falar. Dário tentou tirar o programa de Topazio, que o criticava, mostrava recortes, etc e tal, também comprometia, coloca ele e o Jean em situação delicada, a justiça não concedeu. O juiz Pizzolat, da 13ª Zona Eleitoral, não concedeu. E o Topazio tentou tirar do ar o programa que o Dário fala no problema financeiro da empresa dele e depois diz que ele levou esse problema, entre aspas, para a prefeitura, deixando a prefeitura em situação difícil. Também não conseguiu. Então o Dário não conseguiu o direito de resposta que pretendia e o Topazio não conseguiu retirar o programa do Dário no ar. É claro que isso vai ter cenas dos próximos capítulos. Evidentemente não é uma coisa que acabe agora. Agora eu pergunto para os dois candidatos. O eleitor está satisfeito com isso? Sim. Porque se começar com esta batalha campal, a gente não sabe como começa. A gente sabe como termina e sempre termina mal. E os outros adversários? O que estão achando? São nove candidatos à prefeitura de Florianópolis. Tem sete interessados nessa briga. Eles têm que perceber isso. Exato. Até porque o Leila do PT também está batendo no Topazio. E há críticas do Pedrão ao Topazio. É o prefeito. É o candidato à reeleição. É quem vai estar no centro. Então, acho que tem que dar uma reequilibrada. Quem imaginou que ia ser uma eleição tranquila, com palmeiras ao vento, com o sopro do vento no ar, olha, vou usar uma frase do Topazio na convenção que homologou o candidato. Eles que venham com o vento. Eu volto com o tempestade. A tempestade chegou cedo, antes daquela que a Maria Estera está dizendo que vem por aí. Daqui a pouco, o Roberto volta. Qual o seu próximo assunto, Roberto? Ainda hoje? nós vamos falar de operação Caronte, que prendeu Cléus Alvaro, e vamos falar da segunda condenação de prefeito na operação mensageiro. 64 anos de prisão corrigidos para 62 anos e um mês. Quero ver quanto tempo vai ficar na cadeira. Eu também. O povo está sendo condenado há 300 anos. Recentemente teve... Ô, Roberto, tem que voltar mais, hein? Estamos no meio do período eleitoral, Roberto tem que voltar mais umas quatro vezes ainda hoje para nós conversar. Prioridade para o Roberto e para a política. Até daqui a pouco, Roberto. Maria? A terceira emprego foi ontem, mas hoje a gente ainda traz oportunidade para vocês aqui no meio-dia, viu? A Secretaria de Administração Prisional reabriu as inscrições do concurso que oferece mais de 1.400 vagas para policiais penais aqui em Santa Catarina. Giovana Pacheco está chegando ao vivo com as informações e a gente quer saber como é que está funcionando esse processo para quem quer garantir a vaga. Gi, conta para a gente os detalhes. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Olha, primeiro de tudo, a pessoa precisa conferir se ela foi convocada. Por que convocada? Porque como o concurso ia acontecer em 2019 e já teve algumas etapas e foi suspenso, né? As pessoas ainda precisam ser convocadas para saber se podem continuar ou não nesse processo seletivo. Para verificar isso é só entrar no site da Secretaria, né? Da SAP, que vai aparecer já já aí na tela para vocês e lá você confere essa lista para ver se você pode continuar ou não. Vendo que você pode continuar ou não, você tem duas opções. Você pode se reescrever, então tem até o dia 27 de setembro para se reescrever, colocar todos os seus dados e aí assinar lá, né? Que deseja continuar no processo seletivo. ou então nesse mesmo formulário você também tem a opção de desistir da candidatura. Porque como ia ser lá em 2019, nesse meio tempo você pode, né? Querer desistir desse processo e aí tem que assinar lá, lá que você não vai mais participar. E por que é importante dizer que não quer mais e não só desistir e não preencher nada? Porque nesse período de transição, né? Até voltar certinho o concurso, a organização desse concurso pode acabar entrando em contato com você para verificar dados e tudo mais. Então, para evitar aí um certo estresse, é melhor preencher já dizendo que não tem mais interesse. Vale dizer que até o dia 27 de setembro, que é o prazo final, né? Para fazer essas duas opções, você pode mudar de ideia e pode ali voltar lá no formulário e então assinar lá que ou deseja desistir novamente ou então se recandidatar. Enfim, para você conferir todos os detalhes sobre esse novo processo para 1.400 vagas para policial penal, você pode acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vai cair direto no portal scc10.com.br que lá também tem todos os detalhes para você conferir e ficar antenado sobre esse processo. Volto com você aí no estúdio, Maria. Muito bem, Giovana. Obrigada pelas informações. Então, está aí, ó, concurso aqui na região da Grande Florianópolis. A gente vai voltar a falar agora sobre as oportunidades de trabalho também na Oktoberfest. A empresa responsável pela segurança da festa abriu o processo para contratar mais de 500 profissionais. Ô, PC, são vagas para que funções? Conta para a gente. Conte sim, Maristé. São 230 vagas para agentes de segurança e para operadores de monitoramento e mais 330 vagas para o pessoal da limpeza, operadores de máquina e serventes de limpeza. E as contratações começaram hoje. O processo seletivo é realizado pelo CINE, pelo Sistema Nacional do Emprego. Estou aqui em frente à unidade em Blumenau. Atenção, hein, Blumenau, Mendes. O CINE mudou, agora está aqui na área central da cidade ou no centro histórico da cidade, na rua Alvin Schrader, que é próximo aqui ao prédio da Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, para a contratação do pessoal da segurança, o processo seletivo será hoje e amanhã. Acontece hoje e amanhã. Aqui diz do horário das 7h30 às 11h, mas tem aqui embaixo um outro comunicado. Estão atendendo também, excepcionalmente nesse período para as vagas da Oktoberfest, o CINE atende das 7h30 às 11h da manhã e daqui a pouco começa o turno da tarde das 12h30 até as 18h. O CINE também comunica o seguinte, para a contratação do pessoal da limpeza, os serventes de limpeza, o pessoal, os operadores de máquinas para a limpeza da Vila Germânica durante a Oktoberfest, o processo seletivo se dará na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, também nesses horários aqui, das 7h30 às 11h, no período da manhã e das 12h30 às 18h, no período da tarde, Marcos Fernandes, vem comigo, porque olha só, já tem pessoal na fila de espera aqui aguardando o início do atendimento e eu vou conversar com os abençoados, vem com a gente, dona Rosilene. Vou apresentar aqui para Santa Catarina a dona Rosilene, que é vigilante. A senhora trabalha numa empresa de segurança da rede privada aqui em Blumenau, é isso? Bom dia ou boa tarde? Boa tarde, tudo bem? É, eu trabalho na empresa Orcali, só que eu estou aqui porque eu trabalho todo ano, para a empresa ministro na Oktoberfest. Como vigilante? Como vigilante. São cinco festas já que a senhora trabalhou? Ou mais, nem lembro direito, mas são várias. E aí a senhora, dobro horário, consegue conciliar os dois ao emprego fixo com o emprego temporário? Sim, eu consigo conciliar porque daí eu trabalho 12 por 36 na empresa atual que eu estou, né? E na outubro eu sempre consigo conciliar. Vai com energia, trabalho dobrado para ganhar aquele dinheirinho extra, que vai fazer a diferença. Com certeza, vai fazer a diferença no nosso orçamento familiar, nas nossas contas, né? Do dia a dia. Então, é uma coisa que é muito bom para nós. Agora, deixa eu te falar, a senhora tem quanto de altura? 1,60. E a senhora impõe respeito, é vigilante que impõe respeito. Qual que é o pessoal que dá mais trabalho na festa? Com certeza. A gente tem que saber ser profissional, né? E é uma área, assim, que exige muito da nossa... É nosso espírito guerreiro, né? Ser certo, positivo. Ok. E o pessoal que dá mais trabalho é aquele pessoalzinho que trabalha à noite, às vezes, o adolescente, os jovens que bebem um pouquinho e tal. Os jovens que bebem um pouquinho. Dona Rosilene, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Que boa sorte, amada. Muito obrigada. Pessoal, aqui eu tenho mais gente que já está aqui aguardando o início do atendimento no período da tarde. Hoje, amanhã, para o pessoal da segurança, a contratação, o processo seletivo. Na semana que vem, para o pessoal que pretende trabalhar no serviço de limpeza. Na Oktoberfest, ao todo, 560 vagas estão sendo abertas. Nós voltamos ao estúdio com você, Fernando, e com você, Maria Ester. Muito bom, PC. Então é isso, vagas para a Oktoberfest. Você que é aí da região ou quer estar lá durante a temporada da Oktober, está aí a oportunidade para vocês. Obrigada, PC. A gente vai com informações agora do sul do estado, Fernando Roberto. É isso, Dona Maria Ester. Vamos fazer um bloco de política aqui. Preste atenção, porque este é um dos nossos diferenciais com a presença do brilhante Roberto Azevedo. Nós vamos destacar agora dois assuntos com o repórter na região apurando os fatos e aqui no estúdio a opinião de Roberto Azevedo. Para isso, vou chamar a Manu para a nossa conversa. Vamos em três avançar para esses dois assuntos, porque além de eu apresentar para você o fato, a Manu tem o detalhe e o Roberto a opinião. E a gente começa falando, claro, da prisão. do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que aconteceu nesta terça-feira. Vamos para lá, Roberto Azevedo, entender como é que a cidade está depois dessa prisão, quem é que assumiu a prefeitura e já já o Roberto opina para a gente. Manu Justino traz para a gente as atualizações. Para onde foi levado o prefeito, hein, Manu? Bom dia para você. Oi, Fernando. Bom dia para você. Bom dia, Roberto Azevedo. E mais uma vez, para quem acompanha aqui o SCC Meio Dia, o prefeito Clésio Salvaro foi encaminhado ao presídio de Itajaí. Aqui em Criciúma, assumiu então o vice-prefeito Ricardo Fabres, assumiu ontem já, então, a prefeitura aqui de Criciúma. Ontem mesmo, no início da tarde, a gente trouxe aqui as informações, no SCC Meio Dia, no início da tarde, então, a defesa do prefeito publicou uma nota oficial. Vou ler aqui algum trecho, tá, para o pessoal acompanhar, abre aspas, né, a defesa informou que recebeu com surpresa o decreto, né, da prisão preventiva, não só pelo fato de já haver a denúncia oferecida, mas também pela inexistência de qualquer fato novo que justifique a medida extrema e principalmente pela ausência de justa causa para a própria ação penal. A nota ainda, fala, que na visão da defesa, né, que tem no processo o meio de provar a inocência do cliente, no caso, do prefeito Clésio Salvaro e que houve uma precipitação acusatória, dado que a denúncia se presta apenas para deixar revelado o caráter infamante do processo penal, fecha aspas. Então, essa foi a nota oficial ontem, quando a gente trouxe as primeiras informações. A prefeitura de Criciúma ainda não tinha se manifestado oficialmente, né, então, a gente traz essa informação aqui. O prefeito Clésio Salvaro, como a gente trouxe ontem essa informação, também gravou um vídeo. Ontem à tarde, aqui em Criciúma, na Avenida Centenário, na região central, teve uma mobilização de simpatizantes do prefeito, em apoio ao prefeito, então, ontem, na parte da tarde, na Avenida Centenário, em Criciúma. A gente segue acompanhando por aqui, mais uma vez, é importante a gente falar, porque a gente está aqui, a gente acompanha, né, às vezes as pessoas podem achar que pode ter alguma alteração na questão da prefeitura, continua tudo normalizado, claro que agora, então, quem assumiu aqui o executivo foi o vice-prefeito, agora, então, exercendo a função de prefeito Ricardo Fabris. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Manu, continua com a gente no link ao vivo, ela está lá na prefeitura de Criciúma, a gente vai voltar num outro tema referente ao sul do estado, também relacionado a prefeito preso, mas agora, a gente precisa destacar, então, a prisão do Clésio, que foi enviada para Caianduba, e a repercussão, porque o Clésio, quando saiu, quando foi preso, ontem saiu a decisão, enfim, ele falou, isso é coisa do governador Jorginho Mello, que me quer fora da corrida eleitoral, palavras do prefeito Clésio Soval, não sei o que foi dizendo. O governador se manifestou? Se manifestou, ontem na solenidade, na chegada do primeiro voo da TAP de Lisboa para Florianópolis, o governador Jorginho Mello atendeu a imprensa e falou sobre esse assunto, vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Não tenho praticamente nada a dizer, isso é um problema da justiça e do Ministério Público. O prefeito, se for inocente, ele vai se defender e se for condenado, ele foi preso, o que eu posso fazer? Eu sinto, isso é uma ferida na classe política, é uma operação de 2020, que começou, passou por Florianópolis, passou por São José, está em Criciúma e não sei para onde é que vai. Então, é um problema da justiça, do Ministério Público, acho que a fala do prefeito ofende o Ministério Público, ofende a justiça de Santa Catarina, fazer uma ilação que o Jorginho, não sei o que quer dizer, ele ofende a justiça de Santa Catarina, isso é uma ofensa, é só isso que eu tenho a dizer. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro que eu elaborei com alguns personagens, porque ontem houve essa manifestação pró-apoio, né, a salvar, pró-salvar lá em Criciúma, quer dizer que o pessoal está mobilizado politicamente. Quem é que faz essa manifestação? O Vaguinho Espíndola, que é o segundo aqui da esquerda para a direita, que é o candidato do prefeito Clésio Salvaro à prefeitura. Ele se vale disso para também mobilizar os seus apoiadores para evitar que caia naquele marasmo, etc. e tal. Por que Ricardo Fabris, jornalista, professor universitário, vice-prefeito da cidade pela segunda vez, assume a prefeitura, 61 anos de idade, é jovem, ele queria concorrer a vereador, já pelo MDB, porque ele não está mais no PSD, mas preferiu segurar a situação e aconteceu isso agora de ele assumir. Vai assumir por tempo indeterminado, porque a prisão do prefeito Clésio Salvaro é preventiva, não tem prazo para acabar. E aí, dentro do outro contexto, ontem o Vaguinho gravou o vídeo dizendo que continua na luta, que nós não vamos desmorecer, aliás, na tal da manifestação dizia lá, calaram e salvaram, não vão nos calar. Era o cartaz empunhado pelos apoiadores do prefeito de Criciúma. Então, o Ricardo Fabris assume Jorginho Melo, qual é o papel dele? É dar o apoio de sustentação para o Ricardo Guidi, deputado federal que está licenciado para concorrer pelo PL à prefeitura. E o Guidi ontem disse também, fez um vídeo dizendo que é lamentável realmente que pela primeira vez na história de Criciúma um prefeito no exercício do cargo seja preso. E isso é histórico. Mas, há muitas dúvidas de como vai ser a estratégia tanto do Ricardo Guidi quanto do Vaguinho Espíndola. Porque o Ricardo Guidi, se ele apertar o pé no acelerador usando esse caso do Clésio Salvaro, pode reverter contra ele. Porque está batendo em alguém que está fora do jogo. Porque esta foi a frase principal de Clésio Salvaro. Me tiraram do jogo. E é isso que vai ser o contexto. E tem outros candidatos à prefeitura de Criciúma. Nunca pode se esquecer disso. Mas, estes sempre foram os dois mais importantes com favoritismo. Certo. Deixa eu seguir. É o bloco de opinião. deixa eu chamar a Manu de volta. A Manu está por aí ainda? Porque agora, também no sul do estado, foi divulgada a condenação de um prefeito. E chamou a atenção. Ô dona Manu, conta pra gente quem é o prefeito, qual o motivo da condenação e quantos anos. Fernando, é o ex-prefeito de Pescaria Brava, Davidson Souza. Ele foi condenado a 64 anos de prisão. Ele foi preso na Operação Mensageiro, que começou lá em 2022, que aqui no estado de Santa Catarina, diversos prefeitos foram presos. O ex-prefeito de Pescaria Brava, o Davidson, ele foi preso a primeira vez, acabou sendo solto e depois foi preso novamente. Então, essa decisão foi do juiz Renato Miller Brat da Vara Criminal de Laguna. Essa decisão foi divulgada ontem, então, da condenação por 64 anos de prisão, então, do ex-prefeito. Ele foi condenado pelos crimes de organização criminosa e também corrupção, né? Além da prisão, ele perde todos os direitos políticos por oito anos. Fernando, volto contigo. Vamos ver quanto tempo vai ficar de fato na cadeia, né? Obrigado, dona Manu, obrigado, liberada aí, direto de Criciúma. Roberto, sua opinião? Dois cálculos, rapidamente. De dezembro, do dia 8 de dezembro de 2022, quando foi deflagrada a Operação Mensageira até hoje, 25 prefeitos foram presos, não só na Operação Mensageira. Se contarmos o recorte do primeiro ano dos mandatos atuais, que é 2021 até hoje, 28 prefeitos foram presos por corrupção em Santa Catarina, mais um vice-prefeito e mais vereadores e muitos empresários. Pois estão, qual é o elo entre todos esses casos? A corrupção. E aí que há o combate do GEAC e também do GAECO, que é contra organizações criminosas. Detalhe, 28 prefeitos, falta pouquinho, falta um prefeito e alguma coisa para termos 10% dos prefeitos do Estado de Santa Catarina que nós consideramos o melhor do país presos, detidos por corrupção. 10%, gente, é muita coisa. É um escândalo sem tamanho, infelizmente, para a história do nosso belo e ordeiro Estado. que os homens da caneta mantenham aqueles culpados presos e não a liberação. Roberto, volta ainda hoje? Não. Obrigado pela participação aqui. Roberto acompanhando, tem mais dele em scc10.com.br. Vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, previsão do tempo e esporte. Até já. Estamos de volta com o SCC meio-dia desta quarta-feira e a gente vai direto para a previsão do tempo. Essa quarta-feira é marcada pelo aumento da nebulosidade aqui em Santa Catarina. Com a chegada de uma frente fria, vocês vão perceber que ao longo do dia as nuvens vão aparecendo mais e podemos ter chuva na Serra e também no Sul Catarinense. Nessas áreas temos riscos de temporais isolados hoje à noite. Sobre as temperaturas no Oeste Esquenta Mais, vou mostrar para vocês que por lá a gente pode ter 31 de máxima, 33 no extremo oeste e 31 no meio oeste. Ao longo do dia vocês vão vendo que as temperaturas vão diminuindo, a gente vai tendo um declínio até o final da quarta-feira. Mesmo assim ainda esquenta, na Serra a gente pode chegar a 28, no Vale também 28, Planalto Norte ainda tem 31 graus de máxima, Norte do Estado 23, assim como na Grande Florianópolis, Sul do Estado esquenta um pouquinho mais, a máxima é de 25. Amanhã já temos outro cenário, a chuva chega para todo mundo, então a quinta-feira já deve amanhecer chuvosa e aí essa condição vai melhorando ao longo do dia. E aí vocês vão perceber também que a gente vai ter uma queda nas temperaturas já desde cedo, principalmente à noite, então amanhã à noite vai estar mais frio por conta desse dia chuvoso que a gente vai ter dessa quinta-feira com chuva, né? Então, Lages amanhã mínima de 6 e máxima de 14, olha só gente, 14 de máxima amanhã, Criciúma não passa de 17 nessa quinta-feira, Floripa deve ficar entre 13 e 19, não passa disso também, Chapecó amanhã máxima de 20 graus, Joinville e Blumenau tem 21 graus nos termômetros de máxima nessa quinta-feira, então a gente já tem um dia chuvoso, mudança no tempo e mudança nas temperaturas máximas aí que não devem passar de 20 graus em todo o nosso estado. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia, agora a gente vai de esporte, bora lá! Dominique aqui com a gente para trazer tudo sobre o esporte, Domi, o que temos de bom nessa quarta-feira? Boa tarde para você. Boa tarde Maria, boa tarde para você aí de casa, a gente vai começar falando de seleção brasileira, Maristé, isso porque na sexta-feira o Brasil enfrenta o Eicador às 10 horas da noite em Curitiba, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo e os 23 convocados já estão todos à disposição do técnico Dorival Júnior e comandou o primeiro treino nessa terça-feira. O técnico brasileiro já começou a preparação para o próximo desafio, o Brasil que vive a pior sequência de jogos da história nas eliminatórias. Já são quatro partidas sem vencer, sendo um empate e três derrotas. Na sexta-feira, Dorival Júnior vai estrear na competição com apenas oito jogadores dos que enfrentaram a Argentina na última partida disputada nas eliminatórias, dez meses atrás. Estamos passando por um processo complicado, de resultados não tão bons e o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, a nossa convivência aqui. Hoje o Brasil ocupa a sexta posição na tabela e vai jogar contra o Equador, quinto colocado e depois na terça-feira o Paraguai, que nesse momento ocupa a sétima posição. Sei que vai ser um jogo muito difícil, mas sabemos da nossa capacidade, sabemos o que a gente pode fazer, vamos dar o nosso máximo, vamos lutar até o final para sair com a vitória nesses dois jogos. Está aí então, a seleção entra em campo nessa sexta-feira e precisa reagir. E agora a gente fala de Copa Meridian Bet Santa Catarina e chegou a vez de irmos para o norte do estado para conferir como vem o Nação Araquari para a competição. mais um clube do norte de Santa Catarina que irá disputar a Copa Santa Catarina. Pois é, desta vez nós fomos conhecer o Nação Araquari que está com a preparação a todo vapor para a Copa Meridian Bet Santa Catarina. Olha só, o Leão irá disputar mais uma vez esse campeonato tão importante e o guarda-redes da equipe está focado no objetivo. Esse ano o Nação como sempre vem evoluindo vem melhorando a tendência é ser mais competitivo chegar o objetivo do clube aqueles jogadores que chegaram agora jogando na segunda divisão vieram muito bem então um time mais cascudo uma diretoria mais cascuda mais experiente a gente com humildade pé no chão. A equipe tem como base muitos atletas que vieram do Caravá de UFC de Nova Veneza isso mesmo o clube se sagrou o campeão da Série B do Catarinense e os atletas que vieram já estão focados para os bons resultados com o Nação Araquari. A expectativa é a melhor que tem é um time muito bom um time jovem aquela mescla de jovens com alguns mais experientes e durante essa semana a gente vem trabalhando temos alguns amistosos preparativos sabemos que vai ser uma competição que dá vaga à Copa do Brasil então onde vai ter grandes equipes brigando por esse título então a gente pretende fazer o nosso melhor para que a gente possa conquistar esse objetivo para o Nação. O Nação Araquari é o caçula da Copa Santa Catarina mas o objetivo é de gente grande e é claro que a expectativa está lá em cima. Duas frentes bem claras continuar colocando nossas joias na vitrine que é um clube formador e a estrutura permite isso e segundo buscar uma das quatro vagas teremos quatro vagas nessa primeira fase buscaremos as quatro vagas se conseguimos isso já demos o primeiro passo e depois a gente briga lá se conseguir no mata-mata pela vaga na Copa do Brasil que aí sim é a cereja do golo é o plus é o que dá financeiro é o que dá visibilidade imagine a nossa joia na Copa do Brasil e você sabe a Copa Meridian Bet Santa Catarina você assiste aqui no SCCSBT E está cada dia mais perto e nessa terça-feira o diretor executivo de futebol do Figueirense Marco Aurélio Cunha concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a mudança de comando da equipe e se o Figueirense vai ter um treinador já para comandar a equipe na Copa Meridian Bet olha só é mais difícil agora os treinadores estão empregados estão competindo e não seria correto também tirar ninguém do seu trabalho até porque também custa bem caro tirar um treinador nesse sentido nós vamos decidir com muita calma com muita naturalidade para trazer o melhor possível para o Figueirense nesse momento tem questões financeiras tem questões de ambiente então nós vamos ver quem vamos trazer estamos já pensando mas nós vamos fazer isso com muita cautela tá aí então tudo sobre a preparação das equipes aqui do Estado para a Copa Meridian Bet Santa Catarina Maria valeu Domi obrigada por hoje obrigada por hoje eu estou de volta no Tá Na Hora então tá bom valeu e a gente vai para o intervalo agora tem imagens de Balneário Camboriú 23 graus até daqui a pouco muito bem já já tarde a nossa na programação do SBT estamos de volta com o nosso meio dia é isso Fernando a gente vai falar agora das mudanças nos exames médico e psicotécnico do DETRAN o Departamento Estadual de Trânsito tinha feito uma portaria com várias alterações para justamente este setor passar por mudanças são mudanças relacionadas a este setor mas agora o documento foi suspenso pela justiça então agora não é mais possível escolher a região onde a pessoa gostaria de fazer o exame médico ou o teste eu sei que eu enrolei tudo aqui eu vou resumir posso resumir mais fácil por favor escreve uns negócios que fica complicado o negócio é o seguinte tinha uma decisão que você podia fazer o seu exame psicológico mais perto da sua casa no ponto do DETRAN que fica perto da sua casa essa regra não vale mais agora é para onde o DETRAN te jogar é um sorteio então vai que você mora em Coqueiros vai ter que fazer o exame lá nos ingleses porque pelo sorteio precisa ser assim ficou mais claro Maristela? vamos assistir na reportagem pode rodar o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN de Santa Catarina criou uma portaria com normas relacionadas aos exames médico e psicotécnico para motoristas entre os principais pontos do documento publicado ano passado no Diário Oficial do Estado em 24 de agosto de 2023 estão requisitos para o credenciamento de profissionais e clínicas regulamentação de tópicos operacionais e administrativos além da distribuição dos exames de acordo com os parágrafos segundo e terceiro do artigo 24 a critério do DETRAN cidades grandes como Florianópolis poderiam ser subdivididas em regiões para diminuir o deslocamento dos candidatos assim primeiro as pessoas escolheriam a região mais próxima de casa para serem atendidas depois seria feita uma distribuição eletrônica entre as clínicas credenciadas no local segundo Damiande Oliveira coordenador de procuradoria jurídica do DETRAN de Santa Catarina a portaria foi construída a partir de um grupo de trabalho em conjunto com os setores envolvidos e todos tiveram espaço para opinar médicos psicólogos outras normativas de outros DETRAN que funcionam em outros estados e as experiências aqui internas da nossa autarquia a partir de ouvidoria corrigedoria a reclamação como um todo foi ouvida e as sugestões foram compiladas a portaria então surgiu para estratificar essa necessidade que se tinha de trazer conforme determinação do governador Jorginho Mello trazer qualidade para o público para o cidadão a associação dos médicos e psicólogos peritos examinadores de Santa Catarina no entanto discorda do DETRAN e ajuizou uma ação civil pública pedindo a anulação da portaria nós estamos só queremos manter o regramento nacional não criar uma inovação que nós sabemos que vai ter problema já demonstrou que tem problema então nós queremos manter o regramento e admiro quem já participou do legislativo tentar mudar uma lei federal primeiro a lei federal depois a estadual municipal e é isso que DETRAN está fazendo tentando mudar a legislação não é possível o Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 suspendeu totalmente a portaria 355 do DETRAN de Santa Catarina até o julgamento final do recurso para o TRF4 o DETRAN excedeu a competência do departamento ao criar regras mais rígidas do que as estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito a competência para legislar sobre trânsito é exclusiva da União além disso segundo o Tribunal a aplicação das novas diretrizes poderia causar prejuízos aos profissionais já credenciados e comprometer o acesso da população aos serviços outro questionamento da Associação de Médicos e Psicólogos está relacionado à distribuição dos exames não é um para cada perícia o juiz não determinou isso o juiz determinou que fosse feito a perícia um para cada perito o que eles querem torcem e distorcem a lei e o entendimento pela portaria os candidatos seriam distribuídos com base na quantidade de peritos credenciados em cada clínica mas com limite de três profissionais por estabelecimento As escalas de médicos foram instituídas de modo que a gente ter certeza que se aquela clínica ou aquele consultório psicológico receber o candidato ele vai ser atendido imediatamente não vai ficar esperando a par disso com a suspensão as escalas não estão sendo cobradas mas tão somente o atendimento então via CNPJ de cada clínica A data para o julgamento final desta ação ainda não foi informada Até lá a portaria segue suspensa e entre outras diretrizes está valendo o seguinte em Santa Catarina A distribuição dos exames às clínicas acontece de forma eletrônica aleatória e isenta um candidato para cada clínica credenciada independentemente do número de consultórios ou peritos no local Além disso as pessoas não podem mais escolher a região onde gostariam de fazer o exame Agora elas são direcionadas a qualquer clínica credenciada na cidade onde estão fazendo os processos relacionados à carteira de motorista Muito bem Agora cultura cultura em pauta aqui no meio dia editais para projetos culturais estão abertos em Joinville Você tem algum projeto? Então é hora de pegar um dinheiro público para fazê-lo acontecer porque as empresas podem destinar parte dos recursos de impostos também para esses projetos Olha que legal Bora entender tudo? Quem chega? Alô Luiz Felipe Melo explica para a gente É isso mesmo Fernando a Lei Aldir Blanc está em pauta aqui em Joinville A Prefeitura publicou dois editais para que você possa inscrever os seus projetos e fomentar a cultura aqui de nossa região Para você que deseja saber mais sobre esses editais basta você entrar no site da Prefeitura de Joinville joinville.sc.com.br que você vai saber mais sobre esses editais Eu pedi para a nossa produção colocar um telão para a gente para a gente falar do prazo de inscrição O início começa no dia 16 de setembro e o final no dia 15 de outubro lembrando que cada agente cultural pode concorrer com no máximo dois projetos É isso aí Fernando Machado fomento da cultura aqui na nossa região Eu volto com vocês no estúdio Muito obrigado Luiz Informação Projetos culturais recebendo incentivo com dinheiro público lá na região Vamos chamar o Laércio Bottega para ele fazer o convite porque vocês sabem que agora a gente tem a propaganda eleitoral 10 minutinhos e na sequência tem o A Tarde é Nossa com ele que hoje está de aniversário Fernando Machado Estou de aniversário Cadê meu presente Fernando Parabéns Parabéns 45 45 é da perna Então está todo mundo convidado a participar hoje do A Tarde é Nossa a partir da 1h10 coladinho com o horário eleitoral No A Tarde é Nossa de hoje a gente vai ter o Na Medida Certa uma brincadeira muito legal a gente vai ter também o tema do dia para falar hoje sobre o que? Como? Cera de ouvido Estou meio surdo por causa da cera Acho que o Laércio está precisando assistir Ô Rui tem que limpar o ouvido A gente disse tem bafafá aliás o bafafá de hoje é sobre a prisão da Deolane Bezerra Olha Que rolo hein Ela escreveu uma carta a mão falando sobre essa prisão daqui a pouco Impressionante Já viralizou essa carta Não e eu vi que até a mãe dela foi presa também A mãe dela também foi presa O avião do Gustavo Lima também foi apreendido com rolo todo aí Mas sobre essa carta a Maria está viralizando Estão dizendo que essa carta é mais famosa agora que a carta de Pero Vaz de Caminha quando ele escreveu quando chegou no Brasil A gente vai mostrar hoje mas Laércio a gente quer reforçar aqui o nosso parabéns para você Parabéns Laércio Tudo de bom É o cara viu Microfone de ouro É o orgulho do seu catarinense Obrigado Ele é Ele é Eu vou dar daqui a pouco mais parabéns para você na Tardinha Nossa Obrigado Maria Mas vamos lá Daqui a pouquinho então depois da propaganda eleitoral tem a Tardinha Nossa Fica vendo a propaganda eleitoral aí não troca de canal não vai para um para outro fica aqui e daqui a pouco a gente volta 1h10 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 A dona Maria Cotinha está a caminho daqui a pouco ela está chegando da nossa estimadinha aqui também né Fernando Se Deus quiser ela chega Chega Muito obrigado pela parceria Maria toda a nossa equipe obrigado pela parceria de hoje em mais uma edição do nosso meio dia hoje logo mais seis e meia tem o Tá Na Hora com o Cleiton e com a Gabi e logo depois da propaganda eleitoral o aniversariante Laércio Bottega no nosso A Tarde é nossa Cuide-se até amanhã onze e quinze e a gente até daqui a pouco até já já a gente vai encerrar com imagens da Lagoa da Conceição imagens aqui da capital tempo bom está ensolarado por aqui 22 graus neste momento aguenta aí já já estamos de volta até já